Estou comigo, sem ter o quê, vou festejar, vou festejar o seu sorvete, o seu penar. O negão vai ser campeão, o negão vai ser campeão, o negão vai ser campeão. O negão vai ser campeão, o negão vai ser campeão, o negão vai ser campeão. É isso aí, galera. Feliz Natal para todos vocês. Um clássico do ano novo, que ano de 2020 seja maravilhoso para todos nós. Vamos que vamos aí, saudações do Punegras, que está aqui é Flamengo. Que está aqui é Maracanã. Ficamos por aqui. Abraço, galera. Feliz Amigongo!